A avaliação interdisciplinar é uma oportunidade importante para o aluno descobrir o que e como ele está aprendendo. E a PUC realiza aí uma vez por semestre. A mesa redonda foi uma preparação para a avaliação institucional que está chegando. Participaram os alunos de licenciatura da Escola de Formação de Professores e Humanidades e os alunos de Teologia. Nós estamos levando nossos alunos a discutir, a refletir sobre a questão da ética nos tempos atuais. Sem a ética nós vamos acabando criando um meio, um espaço que vem destruir a própria humanidade. Entre tantos alunos estava a Ligiane. Para ela esse tema da ética se torna importante não só para as provas, mas até em coisas do dia a dia da função de professor. Por isso ela aprovou a iniciativa. Eu acredito que trabalhar, aprender um pouco mais sobre ética, vem agregar muitos valores no nosso dia a dia mesmo. A maneira da gente lidar com as crianças dentro de sala de aula tem tudo aí a ver com o nosso trabalho mesmo aqui na faculdade.